Inscrevam no canal Cipó Filmes Que é mó veneno, mó sofrimento Ela hashtag em sete pesos, eu melhor tô na fita Ela hashtag em sete pesos, nós é cria Ela hashtag em sete pesos, nós é cria É pra quando eu era pobre, pra ver lá do Vinojento Hoje nós tá milionário, só com as navi do momento O mundo não girou e nós deu a volta por cima Conta do dinheiro, progredirou com a família É feno, que é mó veneno Ela é grande dos aliados e que se encontra lá dentro Que é mó veneno, mó sofrimento Ela hashtag em sete pesos, eu melhor tô na fita Ela hashtag em sete pesos, nós é cria Ela hashtag em sete pesos, nós é cria É de jeito Inscrevam no canal Cipó Filmes Tchau, tchau.